com informações agora sobre aquela chacina em Joinville, onde as famílias poderão finalmente fazer o enterro dos seus entes queridos que foram mortos, porque envolveu uma questão também de incêndio dos corpos carbonizados. Odalene, quais as informações atualizadas que você tem? É isso, Zanotto. Olá mais uma vez para você e para todos. Após a conclusão dos exames de DNA, as vítimas, seis vítimas foram identificadas e os corpos foram liberados para as famílias. O que é que acontece? No dia 15 de janeiro ainda, Zanotto, foi identificado o primeiro corpo do Rivaí Amaral, de 22 anos. Os demais são os seguintes, Ivonei Vindley dos Santos, João Mário do Amaral, Daniel Marcolino de Lima, Marcos Machado e Bruno dos Santos Salles. Eles todos foram identificados e liberados para seus familiares, que poderão fazer o sepultamento dos seus entes queridos, Zanotto. Agora, o que é que acontece também? O laudo da perícia da Polícia Científica apontou que antes de serem mortos, queimados, aliás, eles foram mortos com tiros na cabeça. A polícia também informa que agora a investigação continua. Dois suspeitos já foram presos, suspeitos de participarem desse crime, Zanotto. Então é isso, essa chacina aconteceu no dia 8 de janeiro, aqui no bairro Morro do Meio, onde deixou essas seis vítimas que, como eu acabei de ressaltar para vocês, antes de serem queimadas, foram mortas a tiros. Zanotto, essa é a informação que a gente tem até o momento, então são as informações atualizadas da polícia aqui, responsável pela investigação. Certo, Dalene, obrigado mais uma vez pelas suas informações. Uma ótima noite para você e até a próxima, Dalene. Tchau.